Oi gente, decidi gravar esse vlog pra vocês quando eu já tava lá no mercado, por isso que eu estou gravando depois de já ter ido. Vocês sempre me pedem pra eu gravar quando eu vou receber alguém em casa pra mostrar pra vocês os preparativos de tudo, tanto da organização da casa quanto os preparativos do que eu vou servir, entradinha, prato principal e tudo mais. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo, espero que vocês gostem, vou começar mostrando pra vocês tudo que a gente comprou lá no mercado. Vai vir uns amigos lá do trabalho do meu marido jantar aqui em casa, então eu vou fazer umas entradinhas, queijos, salames, eitonas, algumas coisas eu já tinha aqui em casa, por isso eu não comprei tudo do que vocês vão ver que vai estar nas tábuas de frios, tá? Mas o que precisava a gente comprou agora no mercado. E o prato principal vai ser nhoque a um molho de queijos com mostarda em grãos, que eu já mostrei pra vocês também, que eu adoro, um potinho de mostarda, vou mostrar melhor em detalhes. E salmão assado, tá? Vou ensinar todos os preparativos pra vocês e tudo mais. Então vou mostrar tudo que a gente comprou agora no mercado e depois, antes de começar a mexer com as comidas, porque agora ainda tá cedo, eles vão vir às sete, e agora é umas duas e pouco. Então antes de começar a mexer com as comidas, eu vou organizar a casa, passar um cheirinho, passar um pano no chão, dar uma higienizada nos banheiros pra deixar tudo bonitinho pra quando eles chegarem, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. Bom, gente, então o que a gente comprou foi os queijos que a gente vai servir, né, que a gente não tinha aqui em casa, esse aqui, esse queijo Mazdan, queijo brie, que eu gosto de fazer ele empanado na massa folhada, ó, a gente até teve que ir em outro mercado pra encontrar essa massa, ela vem um monte, tá? E se você não consumir, por exemplo, aqui pra fazer esse queijinho, eu vou usar duas folhas, e vem doze, ó. Então se eu não consumir, que provavelmente a gente vai demorar pra consumir as outras dez, porque eu só uso pra fazer esse queijo mesmo, é só congelar, não estraga, tá? E aí quando você quiser usar, você descongela, deixa na geladeira, né, temperatura ambiente, ele descongela, e dá pra você usar normalmente. Gente, pegamos também um pedacinho de queijo parmesão, esse queijo gorgonzola, já picadinho, torrada, essa torradinha aqui é uma delícia, ó, de azeite e alho, porque eu vou fazer um patezinho de cream cheese, então é bem gostoso pra comer com ela. Compramos também esse kitzinho, vem presunto de parma, salame e copa, morango, porque eu queria uva pra fazer uma sobremesa, e lá nesse mercado não tinha uva, mas depois a gente teve que ir em outro mercado pra comprar massinha, e aí eu acabei encontrando a uva, então eu vou fazer aquele bombom aberto de uva, sabe? Leite condensado e leite ninho já tem aqui, que é o molho branco, e aí eu vou colocar as uvas, e vou fazer um ganache com esse chocolate, eu adoro usar esse aqui amaro, que ele é 40% cacau, então ele dá uma quebrada no doce. Peguei também um pouquinho desse alecrim, pra decorar as tábuas de frios, e aqui é o nhoque, ó, pra quem for aqui de Maringá, eu compro lá na Rivoli Massas, é R$26,00 o quilo, eles vendem em pacotinho de meio quilo assim, então é R$13,00 o pacotinho, e é super fácil, ele é só você colocar na água fervente, a hora que ele começar a boiar, ele tá pronto, é uma opção bem legal pra fazer quando vai receber visita, porque aí você pode deixar o molho pronto, e aí quando as pessoas estiverem aqui, você só coloca ele pra ferver, coloca na travessa, joga o molho em cima, tá pronto, você não precisa ficar no fogão, cozinhando, enquanto você tá com visita em casa. E pegamos também essa florzinha pra dar uma decorada aqui na casa, acho que eu vou colocar ali, ó, do lado da minha santinha, que a florzinha que tava ali morreu, então acho que eu vou colocar ali, que eu acho que sente, eu sinto falta de uma cor aqui nesse painel quando tá sem flor. Essas travessas aqui, eu passei lá na minha mãe, eles tão viajando, mas eles deixaram a chave lá na portaria, e eu passei lá. Aqui eu vou colocar o nhoque, e aqui eu vou colocar o salmão, depois da hora que eu for servir, vocês vão ver como vai ficar. E essa é a travessa que eu peguei da minha mãe também, pra montar a sobremesa. Peguei esses jogos americanos lá na minha mãe também, esses aqui eram o que eu vendia com ela, gente, que eu sempre falo pra vocês, que eu já tinha uma lojinha de jogo americano, suplá, essas coisas com a minha mãe, uma loja online. E ó, esse aqui, por exemplo, somos nós que fizemos, era da lojinha, depois a gente acabou parando de trabalhar, e esse acabou ficando, eu trouxe pra cá pra eu usar hoje. O guardanapo, olha o capricho de tudo, todos os guardanapos eram de canto mitrado, esses aqui também, ó, bem legal, a gente fazer umas coisas bem bonitas. Quem sabe um dia, eu volto com essa minha lojinha. Ah, e também compramos o prato principal, né, o salmão no caso. A gente não encontrou a posta grande, que aí eu cortava, né, pequeno, só tinha dessas postinhas individuais, então compramos assim mesmo. Somos em cinco aqui pro jantar, então pegamos cinco postas. E é isso, eu só vou guardar o que for da geladeira aqui, porque eu não vou mexer com isso agora, e vou dar uma geral na casa. Gente, só pra deixar claro, a jantinha de hoje não é uma jantinha muito barata, tá, até porque vocês estão vendo que a gente vai servir salmão, a gente vai fazer entradinhas com queijos que não são baratos, mas se você estiver procurando alguma opção de jantinha mais em conta, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que eu fiz um jantar completo, entrada, prato principal e sobremesa com 40 reais, menos de 40 reais, se eu não me engano, deu na época. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, se você quiser assistir, e me digam nos comentários se vocês querem desses tipos de vídeo por aqui. Vídeos de jantares completos, mas em conta. Eu posso fazer até 50 reais, até 100 reais, entrada, prato principal e sobremesa, então se você quiser esse estilo de conteúdo, me pede aqui nos comentários, que aí eu trago mais pra vocês, tá? Então é isso, bora dar uma geral na casa agora. Gente, eu falei que eu ia começar ajeitando a casa, mas eu vou começar fazendo a sobremesa, porque não deixar esfriar esse creme, né, de leitinho antes de montar e tudo. Então eu já vou fazer o creme de leitinho agora. Ó, gente, então o creme que eu faço, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, e três colheres de sopa de leitinho, tá? Agora é só mexer em fogo baixo aqui, a hora que começar a ferver, eu já desligo, porque eu quero que ele fique cremoso, eu não quero ponto de enrolar, nem nada, eu quero que ele fique a ponto de comer de colher. Então não pode deixar ele fervendo muito aqui na panela. A hora que chegar no ponto, eu mostro pra vocês. Eu dei uma bobeada aqui, ó, e grudou um pouco no fundinho, só que não chegou a queimar, por isso que ele tá com essas pintinhas mais escuras, tá? É porque, ó, isso aqui, ó, tá acontecendo, essa panela é muito fina. Mas enfim, esse aqui é o ponto que eu quero, tá vendo? Ele já tá fervendo, a gente já vê que ele deu uma engrossada, só que ele já não tá mais líquido, ó, tá vendo? Ele cai em pedacinho aqui da espátula. Então esse aqui é o ponto. Agora eu vou desligar e esperar esfriar um pouquinho pra já colocar ali na nossa travessa. Prontinho, gente, ó, parece que deu um pouquinho, mas é que essa travessa, ela é grande, ó, e aqui embaixo ela é bem fundinha, então tem bastante. Pra nós que vamos sem cinco, essa sobemesa aqui vai servir tranquilamente. Gente, vou dar uma ajeitada aqui no lavabo, que é o banheiro que eles vão usar, né? E eu gosto de fazer assim, quando eu vou receber visita. O banheiro tá limpinho, tá? Eu fiz faxina na segunda e higienizei a casa na quinta, então ele tá limpinho. Eu passo um pouquinho com álcool em todo o vaso pra tirar às vezes algum respingo, alguma coisa, e esse aqui eu molho e pingo um pouco desse coala aqui de algodão e passo em cima da pia ali pra tudo ficar cheirosinho. Tchau, tchau. Bom, gente, então vocês viram, o que eu fiz foi passar um paninho com álcool e cheirinho aqui na bancada. Essa toalha tá limpinha, fica assim porque eu ainda não tenho porta-toalha. Vocês viram que eu faço o truquezinho aqui do papel higiênico, ó, que eu adoro. E aqui eu só dei uma limpada no vaso, que vocês viram que aquela pastilha meio que deu uma derretida, que já tava desde a semana passada, retrasada, não lembro. E aí eu só troquei a pastilha aqui, limpei, troquei a pastilha, passei um álcool no vaso também, aspirei o chão e prontinho. Gente, pra cá já tá tudo ajeitadinho, ó. Enquanto eu cuidei do banheiro ali, o marido aspirou a casa toda e pegou essas duas cadeiras que fica lá no escritório, que a gente ainda tem cadeira no escritório, né? Então a mesa aqui sempre fica com seis. Ele colocou as outras duas. Então o chão tá tudo limpinho, aqui tá limpinho, aqui pra dentro também. Tá tudo limpinho. Esse banheiro, que caso eles podem usar também, né? Se eles quiserem, também tá limpinho, cheirosinho. É que o lavabo, como ele não tem janela e ele fica bem fechado, porque a gente quase não usa, eu gosto de dar um cheirinho nele especial, porque ele fica bem abafado, né? O que eu vou fazer aqui também agora é espirrar o cheirinho, ó. Que eu mostrei pra vocês, acho que no último vlog da Faxina, que eu fiz essa misturinha. A água... Ah, não, mentira. Eu falei pra vocês no Instagram. Eu fiz essa misturinha aqui. Água, álcool e ola. Um produtinho ola rosa, bem cheirosinho. Misturei. E aí eu tô borrifando no sofá, nos estofados da cadeira, na cortina, que aí fica bem cheirosinho. Aqui esse vidrinho tá com esse rótulo, que era da minha lojinha com a minha mãe também, ó. Recebendo em casa, era a nossa lojinha online. E eu vendia home spray. E aí eu tava com esse potinho vazio e eu coloquei aqui mesmo. Mas enfim, aí eu gosto de borrifar assim, que aí já dá um cheirinho na casa, né? Gente, agora que a casa tá toda limpinha, eu vou finalizar a sob mesa, que aí eu já guardo ela na geladeira. E menos uma coisa, né? Então eu vou fazer o ganache aqui. E o ganache, eu vou colocar essa barra inteira de chocolate nesse potinho e vou levar no micro-ondas. De 30 em 30 segundos, tá? Pra não correr o risco de queimar o chocolate. E aí vai mexendo até ele derreter por completo. Ó, gente, eu sei que tem gente que gosta de cortar a uva no meio. Eu não gosto, porque eu acho que ela solta mais água e aí o nosso doce não fica tão gostoso. Então eu coloco a uva inteira mesmo, tá? Prontinho, gente. Ó, que delícia. O creme branco, a uva e o nosso ganache. Agora eu só vou colocar umas uvinhas aqui em cima pra decorar. Vou tampar isso aqui com papel osso filme e levar pra geladeira. Agora que a nossa sobremesa tá pronta, eu vou fazer o tempero do salmão pra deixar ele marinando pra ele pegar bastante sabor, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu gosto de colocar nesse temperinho. Aqui eu peguei essa parte, gente, que vem junto com o forno, ó. Forrei com papel manteiga e mesmo colocando papel manteiga, eu reguei azeite e pincelei assim por todo o papel manteiga pra não correr o risco de grudar, tá? O que eu gosto de fazer, só que eu esqueci de comprar, é colocar a rodela de limão siciliano, o limão siciliano, não o normal. Eu tenho o normal aqui, eu não coloquei porque o normal ele tem a casca muito ácida. Então não fica legal, tá? Tem que ser o limão siciliano e aí você coloca a rodela por baixo do salmão. E aí fica bem gostoso a casquinha dele, também pega o gostinho do limão, só que eu acabei esquecendo de comprar, então eu vou fazer sem mesmo. Então por isso que eu passei azeite no papel manteiga pra não correr o risco de grudar. Quando coloca o limão aí não gruda, né? E coloquei as postas aqui, o nosso temperinho tá pronto e agora o que eu vou fazer é jogar esse temperinho. Vocês viram que eu não coloquei sal nesse tempero porque eu vou colocar por cima do salmão. Inclusive eu vou colocar antes de colocar o tempero. Agora, gente, eu peguei aqui as coisas que eu vou montar à mesa, eu vou usar esses pratos brancos. Eu só tenho esse prato branco e um prato cinza, só que o cinza ele é da feira, então esse aqui também é da feira, só que por ser branco aparece menos os defeitos. E o cinza ele aparece bastante assim, os defeitos aqui na lateral. Então eu vou usar esse branquinho mesmo e aí eu tenho esse sobremesa branco, vou aproveitar pra usar junto. Peguei os talheres aqui e agora eu só tô em dúvida se eu uso esse jogo americano verde, que eu gosto bastante, acho que combina aqui com a nossa casa, sabe? Por conta da madeira. Ou esse azul, que eu acho lindo, mas eu não sei se vai combinar com a casa, mas enfim, um guardanapo azul. E aí esse verde aqui, eu pensei em usar com esse guardanapo verde mais escuro, fazer tipo um tom sobre tom, mas eu não sei se vai ficar legal. Então eu vou montar as duas opções pra eu ver como fica e mostro pra vocês. A opinião de vocês não vai contar muito porque eu vou ter que decidir antes de vocês assistirem o vídeo, né? Obviamente. Mas eu vou mostrar pra vocês de qualquer jeito qual ficou as duas opções aí. Mesmo assim, vocês comentam aqui embaixo qual vocês preferirem, tá? Bora montar aqui então. Gente, ó, essas são as duas opções. Azul. Como aqui eu não tenho, eu acho que esse porta guardanapo, eu só tenho esse porta guardanapo aqui e tem uns dourados. Mas aí eu tenho um pouco de aflição de colocar o porta guardanapo dourado com o talher prata. Enfim, frescura minha. Eu quero comprar até um porta guardanapo de argola prata, bem simples, mas pra eu conseguir usar com esses talheres, né? Enfim, aí como eu acho que aquele ali de madeira não vai combinar com esse jogo americano, eu acabei deixando sem porta guardanapo mesmo, só dobradinho assim. Aí a taça, como a gente vai beber vinho, né? Taça de vinho, essa taça pra água e aqui o verde, ó. Eu gostei bastante. E meu marido acabou de falar e é o que eu também penso. Esse aqui acho que combina mais com a nossa casa, sabe? Acho que fica mais harmônico. Não que isso aqui fique feio, mas não sei, gente. Eu acho que isso aqui combina mais. Bom, gente, decidido. Foi o verde mesmo, a gente preferiu esse. Ficou bem bonito, né? Aí, como nós somos em cinco, o que eu fiz? Eu tinha... O marido quis esse layout, tá? Ele quis um na ponta e quatro pra cá. Então, né? Só que aí, se eu deixasse essa cadeira toda recolhida aqui, essas todas iam mais pra lá. E aí, a gente ficava muito apertado aqui, sabe? Não tem necessidade, né? A mesa é grande. Então, eu achei melhor... Vou tirar essa cadeira daqui. Vou deixar essa cadeira da ponta lá pro escritório. Aí, puxei essa aqui bem encostadinha. E aí, a gente fica mais à vontade, ó. Então, ficou assim. Aqui, eu deixei essa plantinha pra dar uma vida, né? Que o meu centro de mesa é esse atualmente. Super chique. Mas, enfim. Coloquei aqui o decanter, onde a gente vai colocar o vinho e a jarra d'água, né? E aí, ficou assim, ó. Achei que ficou bonito. O que vocês acharam? Comenta aqui se você preferiria o azul ou se você também gostou mais desse verde. Agora, o que eu tô fazendo é separando o que eu vou usar. Como nós somos só em cinco, eu tô pensando em montar uma tábua de frios maior ao invés de montar, tipo, várias menorzinhas, sabe? E peguei isso aqui também pra eu não esquecer, ó. Eu sempre esqueço os cortadores de queijo. Eu vou fazer aquele brilho empanado que eu mostrei pra vocês e ele fica bem pequenininho. Aí eu acho que eu vou pôr nessa tábua menorzinha. Ó, gente. Passei as coisinhas dos frios pra cá. Aqui, essas uvas eu não usei todas na sobremesa, então eu deixei aqui pra usar na tábua de frios, que eu acho que fica lindo. Essas coisas são da tábua de frios que não precisa ir pra geladeira, né? O restante tá tudo na geladeira ou no armário. E aqui também eu sempre deixo o máximo de coisa que eu posso preparado. Ó, aqui, como eu falei pra vocês, é onde eu vou colocar o nhoque e aqui eu vou colocar o salmão. Então eu já coloquei os utensílios que eu vou servir, já fica aqui. Um pouco antes deles chegarem também eu já vou deixar o molho pronto, que é bem simples de fazer. Aí ele já fica aqui na panela tampadinho e já vou deixar essa panela com água também, que é onde eu vou cozinhar o nhoque. Então, quando a gente for jantar, né, vai estar todo mundo aqui, eu não preciso ficar aqui na boca do fogão. O molho já tá pronto, é só eu colocar essa água pra ferver. Depois que ferveu, eu coloco o nhoque. O nhoque boiou, é só eu pegar ele, já coloco direto ali na travessa, derramo o molho, mexo, o nhoque tá pronto, o salmão é só tirar do forno, colocar aqui e servir. Inclusive, gente, eu tava reparando que esse cardápio, me lembrei, na verdade, né, que esse cardápio é o mesmo do ano novo, que eu gravei vídeo pra vocês, já saiu aqui no canal. Então quem assistiu o vídeo do ano novo, provavelmente já deve ter percebido que eu tô fazendo basicamente o mesmo cardápio, né. O prato principal é exatamente o mesmo, só muda as entradinhas, né, que aí eu vou variando com o que eu compro, o que eu tenho em casa, enfim. Mas é que esse cardápio eu gosto muito porque é um cardápio que eu não preciso ficar na boca do fogão fazendo a comida. Principalmente hoje que é a primeira vez que eles vêm aqui e aí eu quero ficar dando atenção, né, não quero ficar aqui na boca do fogão. Não que eu me importe, eu adoro, principalmente risoto, eu amo fazer. Só que aí o risoto, ele exige mais de mim, né, eu preciso ficar aqui o tempo todo mexendo. E, enfim, hoje eu preferi fazer esse cardápio, eu achei que fica melhor assim e é um cardápio delicioso, né, todo mundo gosta, sempre gosta quando eu faço, já fiz várias vezes, só que eu só gravei mesmo pro ano novo e agora eu tô gravando aqui pra vocês. Mas fica essa dica pra você, se você vai receber alguém na sua casa e não quer ficar na boca do fogão cozinhando, fazendo a coisa, a hora que as pessoas já estão aqui, que é algo que você consiga deixar preparado antes, essa é uma ótima opção. Não precisa ser um nhoque, pode ser uma massa, por exemplo, um macarrão, qualquer outra coisa. É que eu gosto desse nhoque fresco que a gente compra nesse lugar que eu mostrei pra vocês, que é delicioso. E também não precisa ser salmão, pode ser qualquer outra carne que você consiga fazer no forno. O que eu não gosto é fazer, por exemplo, fazer um filé, alguma coisa que eu tenho que fritar na hora. Uma que eu não gosto, que aí exige muito de mim, tipo, de ficar aqui na boca do fogão preocupada, eu não consigo cozinhar e dar muita atenção ao mesmo tempo, né, conversar. fico concentrada ali fazendo a comida e também o cheiro de fritura, né, espirra gordura, enfim, eu acho que não é legal daí fritar uma carne na hora, mas eu adoro fazer carne no forno, seja peixe, seja uma carne de porco, você pode fazer uma costelinha ou pode fazer uma carne de boi mesmo, enfim, você pode fazer a carne que você quiser, só que eu acho legal ser feita no forno porque aí não exige de você, você deixa a carne ali e depois é só tirar e servir pras pessoas, então eu acho bem legal, tá? Bom, gente, agora já são 6h20, tomei um banho, mas coloquei a mesma roupa que meu vestido tava limpo, fiz uma maquiagenzinha e vou dar continuidade aqui, como eu falei pra vocês, eu já vou deixar o molho pronto, então é isso que eu vou fazer agora, deixar o molho prontinho, encher a outra panela ali onde eu vou cozinhar o nhoque de água e aí do prato principal já fico livre. Vou preparar as coisas, as tábuas de frios, colocar, porque daí já vai ser mais ou menos o tempo deles chegarem e aí um pouquinho antes deles chegarem eu já coloco o salmão pra assar. Gente, como eu falei pra vocês, esse molho é super simples, eu já vou colocar direto aqui na panela duas caixinhas de creme de leite, um pouquinho de mostarda de jom, um pouquinho de mostarda amarela, eu vou ralar um pouquinho de noz moscada, fogo baixo, tá gente? Então aqui eu vou misturar isso tudo. Quando o molho começou a querer ferver, eu vou colocar parmesão ralado. Gente, eu provei e tá faltando sal, então eu vou acertar o sal. Como colocamos o queijo, então você prova antes pra depois acertar o sal, tá? Porque o queijo é bem salgado. Vou colocar um pouquinho mais de creme de leite, que eu achei que ficou pouco molho. E agora, por último, que nosso molho tá praticamente pronto, vem a estrela do molho, que é essa mostarda em grãos, tá? Ela é carinha, tá gente? Só que, olha isso aqui, não usa quase nada, usa bem pouquinho, não é sempre que usa. Eu vou colocar uma colher generosa, porque eu tô fazendo duas caixinhas e meia de creme de leite, mas você também pode ir colocando aos poucos e sentindo o tanto que você gosta, tá? Eu coloco por último pros grãos não se desfazer. Ele é bem sensível, então eu já coloco, misturo e já pode desligar o fogão, tá? Não precisa deixar aqui. Assim que fica o molho. Tá prontinho, não tem segredo nenhum. Agora eu vou deixar aqui quietinho na panela e a hora que eu for servir, eu só dou uma aquecida nele pra jogar no, no, pra jogar no nhoque. Como eu falei pra vocês, ó, essa panela aqui eu já deixo cheia d'água pra facilitar na hora que eu for fazer o prato principal. E agora então, vamos montar as tábuas de frio, essas entradinhas. Ó, o que eu sempre faço é colocar tudo aqui em cima pra eu conseguir visualizar tudo que eu tenho, pra aí sim eu começar a montar, tá? Primeiro eu vou fazer, empanar esse queijo brilho aqui, pra eu já colocar ele ali na iFryer. O queijinho ficou assim, ele não fica lindo, só que depois que ele assa, vocês vão ver, ele fica bem bonitinho. Eu gosto de colocar em 180 graus e aí eu coloco 10 minutinhos, aí eu fico olhando pra ver quanto que já tá bom. E aí e aí e aí e aí e aí e aí tudo pronto, gente, ó, minha tábua de frios ficou assim, que eu coloquei copa, esse queijo, mas dança, eu não me engano, uva, queijo gorgonzola, presunto parma, salame, queijo parmesão, ovo de codorna, picles, aqui tem azeitona, esse patezinho que eu fiz aqui, ó, é só com cheese, cheiro verde e tomate seco, fica uma delícia pra comer com a torradinha. E aqui é a tabuinha onde eu vou colocar o nosso queijo brilho que tá ali na e-fryer. Ó, gente, aqui tá o nosso salmão que ficou marinando no tempero desde aquela hora e agora eu já vou colocar ele aqui tudo pronto, gente, foi assim que ficou o resultado final, ó, da mesa montada com as entradinhas, a tabu de frios e que eu coloquei umas azeitoninhas avulsas, torradinha com pate e o queijo brilho, que lindo que ele fica, empanadinho, coloquei uma alecinha ali pra decorar e o melzinho do lado. Bom, gente, agora o pessoal foi embora. Eu tentei gravar pra vocês um pedacinho aí mostrando o prato principal, como ficou o salmão, o nhoque. O salmão, infelizmente, despedaçou, gente. Vocês puderam ver, né, ele acabou quebrando. Por mais que eu coloquei o papel manteiga, passei azeite no fundo do papel manteiga, eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim, o importante é estar gostoso, estava uma delícia. Só aconteceu do salmão quebrar mesmo, mas super aprovado. Todo mundo amou. Agora o que restou é uma baguncinha de sempre, né, que não tem problema, faz parte do processo. Vou ajeitar tudo porque eu não consigo dormir e deixar a casa desse jeito. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Gente do céu, se isso não é um alívio pra vocês, olha, pra mim é demais. Tudo lavadinho. Vocês viram, tirei tudo as coisas da mesa, passei um pano porque tava bem sujo. Lavei toda a louça, né, óbvio. Dei até uma limpada no fogão. Não limpei certinho, né, mas pelo menos tirei as marcas de respingo que tava, limpei essa bancada também. Tive que colocar as coisas pra secar aqui que não coube lá. E até passei um aspirador no chão e passei um pano, gente, porque vai pingando água, né, pinga coisa e vai sapateando. Isso aqui tava até ali, ó, na porta da entrada. Aqui, então, nem se fala. Esse chão aqui tava imundo. Mas, enfim, agora eu posso dormir em paz com tudo ajeitadinho. Amanhã o marido acorda antes de mim e ele guarda tudo isso e aí já fica tudo plinho. 2h49 da manhã, eu aqui de cabelo preso, descabelada já, cansada, vou tomar um banho e dormir tranquila. Só quero deixar claro, gente, que eu amo isso aqui, amo receber as pessoas em casa, amo organizar depois também. Eu acho que, como eu falei pra vocês, faz parte do processo e eu tenho prazer em receber as pessoas depois que elas irem embora organizar tudo e deixar a minha casa limpinha, tá? Então, isso não é um peso pra mim. O marido me ajudou a recolher todas as coisas, ajeitou as coisas lá fora e foi tomar um banho, deitar, ele também tinha bebido umas, né, então já tava mais cansado do que eu. E, enfim, a gente vai se dividindo assim pra gente dar certo. eu lavei tudo agora, amanhã ele guarda e, enfim, a vida é assim, né, cada casal tem que levar a vida do jeito que dá certo pros dois. Tô aqui com a minha pituquinha, ó. Bom, agora eu vou tomar um banho, como eu falei pra vocês, porque acabei suando, né, de passar pano no chão e tudo. E dormir, né, tirar essa maquiagem, enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir aqui embaixo. Vocês estavam me pedindo muito pra trazer um vídeo assim, então deixa aqui nos comentários se você gostou, se você tem alguma sugestão de alguma forma diferente que eu possa gravar, que vocês vão gostar mais, tá? Deixa aqui que eu tô sempre de olho e sempre dando o meu máximo pra responder todo mundo, tá? Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve também pra não perder mais nenhum vídeo. Era isso, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.